Salve Oxalá! Salve o grande Criador! E o Oxalá criou a terra, Oxalá criou... Olá meus irmãos umbandistas, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Umbanda Eu Sinto. Que Deus os abençoe, salve os nossos divinos pais e mães orixás, abençam os meus mais novos, os meus mais velhos. E hoje nós estamos aqui, primeiramente para dar uma mensagem de Natal a todos, que fazem parte do nosso canal. Desejo a todos vocês um Natal de muita paz, de muita luz. Que a família seja o símbolo desse Natal. Que o nosso Mestre Jesus, que muitas vezes em muitas Umbandas é cultuado como nosso Divino Pai Oxalá. Mas, independente da vertente da Umbanda, ou da Umbanda ligado a outras vertentes, nós respeitamos as festas natalinas pelo aniversário de uma grande divindade que se fez presente no plano terra, chamada Jesus de Nazaré. Um grande mestre, um grande irmão maior, uma grande divindade que passou no nosso planeta, pregando sempre o amor e que é reverenciado em quase todas as religiões. Nós não somos católicos, mas respeitamos a todas as religiões que se unam sempre no bem. E um dos pilares da Umbanda é o cristianismo. E como a maioria de nós passamos pelo cristianismo, nós aprendemos a comemorar algumas datas cristãs, algumas festas cristãs, e entre elas, a festa de Natal. E quando pensamos que não tem o que se fazer, não tem o que se fundamentar, estamos muito enganados, porque o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai Oxalá, a Força Divina da Luz Branca, também trabalha dentro da religião de Umbanda, na energia da congregação, na energia da fé, na energia da prática da caridade. Então, em nome de Oxalá, que eu dedico um Feliz Natal a toda a família umbandista, a todos os irmãos simpatizantes, e vamos aqui ensinar algumas mironguinhas, vamos dizer assim, mironguinhas, não, me perdoe, algumas mirongas, para que a gente possa fazer na noite de Natal. Mas só para deixar registrado, quando eu disse mironguinhas, foi no sentido de carinhoso, e não no sentido de pequeno. Então, por isso que eu peço desculpas, mas são algumas mirongas. É uma noite onde o planeta, ele realmente está vibrando na energia do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, ele atua dentro da Umbanda, também pela irradiação de Oxalá, e a ele nós ofertamos, primeiramente, o nosso coração, a nossa caridade, a nossa bondade. Oxalá é o Pai de todas as coroas, é por ele que a fé se congrega, é por ele que a paz se realiza, é por ele que o terreiro se fundamenta, porque ele é, em si, a caridade. Então, nesse dia, meu irmão, minha irmã, faça a vossa mesa, a vossa ceia, e você ali, coloque uma jarra de água, para que essa jarra possa ser fluída. Por toda essa corrente espiritual, por toda essa pleia de espíritos de luz, que trabalham sobre a irradiação de Oxalá, para que ali eles possam fluir dessa água e trazer a paz. Geralmente, nós ensinamos também colocar na vossa mesa o pão, que representa o alimento. Então, você pode colocar ali uma jarra de água, você pode colocar o pão, você pode colocar rosas brancas e também você pode colocar rosas vermelhas. Porque muita gente confunde o vermelho, acha que vermelho é só de algum, não. O Mestre Jesus, ele usa uma irradiação rubi dourado, é a chama, vamos dizer, uma chama, é um raio que emana da irradiação de Jesus, é um rubi dourado. Então, é um vermelho misturado com dourado. Não é só o branco. Então, ali você pode colocar na mesa rosas vermelhas misturadas com rosas brancas, para que aquilo ali possa ser imantado na força de Oxalá e possa trabalhar a energia da vossa casa. Então, para as famílias que têm costume de fazer a ceia, se faz a prece ali em volta da mesa, no vosso ambiente familiar, pedindo a paz, pedindo a união da família, agradecendo pelo alimento e peça que a irradiação de nosso Divino Pai Oxalá desça sobre aquela mesa e irradie e mante todos aqueles elementos. Ali você pode, junto às rosas, você pode colocar trigos, representando ali a prosperidade. Ali você pode pôr todos os outros alimentos que vão ser servidos na ceia de Natal. Ali você dá um pouquinho de água para cada um tomar, para que cada um faça a sua reflexão e o seu pedido de paz interior. Ali aquele pão, ele pode ser partido, ser dividido um pedaço para cada uma das pessoas que estão ali na sua casa. Eu recomendo que vocês façam o pão, porque eu trabalho com um cigano que ele nos ensina que quando nós fazemos o pão em casa, quando o pão começa a tomar forma, ele começa a cheirar, ali já se começa uma limpeza espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, meu irmão, vamos aproveitar dessa energia que os ciganos nos ensinam e vamos fazer o pão. Quando estiver ali cevando a massa, vai pedindo a paz, vai pedindo que não falte o alimento na sua mesa, vai pedindo que você tenha um ano que logo sete dias após vai iniciar, você tenha um ano de paz e que Oxalá vibre e reine na sua vida, na sua casa, no vosso trabalho. Então, meu irmão, fica aqui mais um ensinamento para você e que você possa realmente ali também, se quiser, colocar uma velinha branca ou uma velinha dourada. Pode ser uma vela normal, palito, como chamamos. Pode ser uma vela de sete dias. Deixe bem bonito e chame o Espírito da Caridade para a sua casa. Chame, peça, faça a sua oração, se entregue de verdade. porque independente do Natal ser uma festa cristã, os corações, eles estão mais amenos, eles estão mais amorosos. A energia do planeta muda, as pessoas ficam mais sensíveis e as pessoas estão mais solidárias. Então, com certeza, vem do alto do Altíssimo uma grande falange de Espíritos congregar conosco na nossa ceia, na nossa reunião de família, de amigos e vem realmente trazer a paz que nós precisamos para o ano que vai começar. Então, que vocês possam realmente ofertar essa mesa, essa mesa posta com as rosas ou flores brancas, o pão, a água. Quem tem o costume de colocar, pode colocar um cálice de vinho e oferte ao xalá. Faça uma prece, peça que o xalá derrame a sua irradiação, que o mestre Jesus derrame a sua irradiação rubi dourada, que esparja a luz, esparja amor, esparja a caridade e, acima de tudo, bondade, que o mundo está precisando disso, de bondade. Peça pelo planeta, peça pela sua vida, peça pelo seu vizinho da direita, pelo seu vizinho da esquerda, para que você possa ter paz. E peça, realmente, pelos necessitados. E com certeza, essa energia do mestre Jesus, como assim chamamos, do pai Oxalá, que derramou a sua irradiação sobre o mestre Jesus, com certeza, irá irradiar a vossa casa. que esse grande mestre possa nos abençoar sobre a irradiação do nosso divino Pai Oxalá, que é o grande Orixá, que é cuidador, mantenedor, é o centralizador da nossa religião, possa descer sobre vocês, sobre nós, porque eu também quero essa bênção, através desse pão, através dessa água, através dessas flores, através desses trigos, através desse vinho. E nos abençoar, nos purificar. E fica aqui a nossa dica. Espero que você tenha curtido essas dicas, esse canal. Se não curtiu, curta, compartilhe e inscreva-se. E do fundo do meu coração, um Feliz Natal a todos. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa. Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os Orixás. Xauê, babá, sabaxalá.